Mas aí, como é que você escolheu os virgens? Como é que você tirava as virgindades? Então, acho que os meninos da escola ficam sabendo que fulana transa, né? Lógico. Eles devem receber lá uma mensagem, enfim. Aí os meninos vinham, ficavam falando. Nossa, você é uma gostosa. E tipo, eu nunca transei. E eu comecei a ter um… Na época, eu não sabia que era fetiche. Não sei, porque deve ser um fetiche. Porque eu gostava muito dos meninos bobinhos e queria trepar com eles. Às vezes, até hoje, eu vejo um menino mais… Agora eu tenho 22 anos e não faço isso mais. Mas, tipo, espero eles fazerem 18 anos. Apesar que eu atendo bastante virgem. Mas eu gosto pra caralho de menino bem assim. Cabaço. Porra, a gente tem chance, rapaziada. Eu gosto muito de menino mais bobinho. Parecido com o Harry Potter, assim. Legal, tamo bem, tamo bem. Tô bem, tá? Pela primeira vez, eu tô bem cortada aqui. Que chega pra foder com a lancheira do Ben 10. Então, tu gosta de tirar virgidade, mas o que que tu gosta, assim? Tipo, ele tá tenso, assim, ele… Meu Deus do céu, uma xereca. Meu Deus do céu, uma xereca. Sei lá, porque, mano, é uma merda. Você ficar principalmente com alguém que já tem uma experiência. O cara não encontra nada. Essa é a verdade. Ele chega lá, o que que você faz? Como é que o amigo é aqui? Como é que você faz, assim? Explica, assim, mais ou menos, como você faz? Apesar de que eu era bem inocente também, né? Mas, tipo… Hoje, assim… Eu já tinha transado com o Zé Cocão lá. Aí, eu já tava… Eu tava me achando experiente. Pô, é o Zé Cocão, né? Meu, aguento qualquer um que vier. É. Sim. Enfim. Eu gosto, tipo, que… Sei lá, eu fico me sentindo especial. Não sei. Ah, tá. Eles ficam… Você vai ser inesquecível pra ele, né? Tipo… Aí você virou a deusa do cara. É, porque você é a primeira e tal. O cara vai falar… Ah, ela manda em tudo. Mas, por exemplo, chegou esse virgão lá. Eu cheguei, falei assim… Oi, ó… É… Tudo bem, ó? Eu trouxe meu amigo, ele é virgem. Como é que você faz, assim? Tipo assim… Como é que você, tipo, leva? Porque ele vai ficar envergonhado e tal. Ele vai tremer. Como é que é, mais ou menos? Na HQ já… Não vai querer ficar pelado. Então… Pintinho dele molinho. Eu sou bem, assim, né? Sonsinha no início. Aí, depois, quando eles vão me dando corda… A gente abusa, né? A gente abusa. Ah, mas eu adoro ouvir eles perguntando, assim… Ai, eu beijo bem. Eu trepei bem? Como que eu fui? Que nota você me dando? Eu adoro dar nota. Eu adoro isso, adoro analisar. Ah, mas excelente, vai. Você vai falar… O cara foi muito ruim, moleque. Mas tem a nota pra primeira transa, né, Didi? Sim, sim. Às vezes, eles só não sabem encaixar, tipo… Direitinho, mas eu acho… Eu não julgo mais, porque eu já estive do outro lado, né? Assim, com pau de borracha. E eu falei, porra, meu, é difícil demais achar um buraco aqui. Puta que pariu. Eu achava que o homem era besta, que não conseguia achar um buraco. Mas o trem lá, se você olha assim… É. Aí, você vai fazer… Onde é que vai? Onde vai? Não vai, vai no buraco errado. Meu Deus do céu. Não tem o Waze no pinto, né? Se tivesse… Sim, gente. Que caralho. Eu achava que, assim, só nesse sentido que eles ficam… E a questão deles ficarem nervosos e, às vezes, tipo… Não funciona, não funciona. É, goza rápido. Aí, depois… É. Brocha. Sim. Quando goza rápido, beleza. Porque ainda consegue… Né? Chegou, né? Ah, consegue segunda vez? Sim, tem gente que consegue. Não, sim. Mas os virjões… Teve um garoto que eu atendi. Aí, ele falou assim… É… Como que é? Se eu arrumar uma namorada e gozar rápido, ela vai terminar comigo? Ah… É meio rádio. E aí, eu falei assim… Não. Ah, que lindo. Você deixou ele seguro. Ai, gente, não vai terminar com a pessoa porque ela goza rápido. Mas ele tava com o toma na mão, né? Não, e agora nas suas redes sociais, depois desse corte, você vai ter mais virgem do que no convento. Não. Eu vou… Só os virjões, imagina. É verdade, é verdade, mano. Quem for virjão, comenta aí os virjões. Fala, eu sou o maior virjão do Brasil. Comenta aí. E você curte. Eu acho que, às vezes, eles mentem pra mim. Porque não tem condição. Gente, esse ano, eu passei por uns seis virgens, assim. Porque eu acho que eu fui dar um… Joguei no Twitter lá, que eu atendi um cara e me senti especial. E acho que foi uns carinhas, tipo… Foi a minha primeira vez, aí eu… A exterminadora de cabaço, como eu falei. Teve um cara que foi comer ela a terceira vez e falou que era virgem. Quero perder minha virgindade. E eu sempre desconfio, eu fico… Não é virgem, né? Uma vez eu estourei, acho que afirmoso do cara. E eu achei que eu tava tirando a virgindade dele.